A Coda Pascual, você já levantou Pois é, turma, bateu no dia 18 já É, já passemos da meioca do mês, né? É, mês de outubro é 31, né? O mês de outubro é 31, porque dezembro, novembro é 30 É, novembro é 30 e dezembro é 31 também Então, agora sim, nós passemos da meioca do mês Daqui pra frente, meu filho, como diria o outro É só ladeira abaixo É só ladeira abaixo Daqui pra frente começam os grupos de empresa Já estão planejando a festinha de fim de ano Aliás, depois da pandemia Essa palavra horrível desse trem aí que aconteceu É, eu acho que algumas pessoas, algumas empresas Alguns lugares, alguns tipos, né? De pessoas já não pensam mais Não tem mais iniciativa dessas reuniões, né? Igual tinha antes, qualquer coisinha era motivo pra fazer reunião e tal E fim de ano Amigo oculto, amigo inculto, amigo só culto É, amigo oculto de qualquer jeito Pois então, eu acho que esse povo perdeu um pouco do... Eu ia falar T, mas não vou falar T, não Dá vontade De realizar determinadas festas no fim de ano De aglomerar pessoas Que tem gente até hoje usando máscara ainda Você já percebeu? Ah, tem gente até hoje que ainda se utiliza É, de máscaras ainda Com medo ainda do bichinho lá Pois é, rapaz É um negócio assim, complicado, né? É um negócio complicado E... Então daqui pra frente é só ladeira abaixo Daqui pra frente você já pode começar a planejar O Natal e o Ano Novo Já começa a se preparar pro ano que vem Gente, vamos preparar pro ano que vem Que a coisa tá, né? O bicho tá pegando Já estamos no mês de outubro É, o... Bom dia, Gustavo Eletricista Bom dia, Pascoal E pra esconder a feiura Pra esconder a feiura? Como assim? Não entendi É, tem várias maneiras Assim como Né? Como é que fala? Maquiagem Mas eu não tô entendendo Onde é que nós tocamos no assunto aqui Bom, daqui pra frente Né? Vai se preparando Porque o fim de ano tá aí E vamos contar mais um Né? Mais um ano que se vai Dizem que 2024 Promete ser igual 2023 É, um ano cheio de pobremes ainda Que vieram adivindo lá da Né? Da época da pandemia Bom dia pro Paulo Pedro Poldo O Ângelo Lima De Santa Luzia Que também já tão aí Acordavo Acordado Gustavo Hum E pra esconder a feiura Por isso Usa máscara Máscara Hum É Então aqui Vamos ver aqui Galera O que que O que que nós É Tan 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 Hoje é dia do pintor Gustavo, aqui ó, pintor já é uma forma de esconder a feiura, pode dar duas mãos de tinta na cara ou então a caiação, né? A caiação é bom também lembra? acho que o povo não usa muito mais isso não mas usou muito você pegar aquela brocha redonda né? uma água de cal, lascar na parede, que é branca o ambiente ficar fresco é o dia do pintor o dia do pintor é bom pra esconder uma feiura principalmente do barraco aquele, né? é, não, porque o barraco às vezes fica a parede manchada, por causa da um mofo, né? o mofo deu na parede aí o mofo secou é, é o mofo secou fica com as manchas feias e tal aí você pega vai lá e dá uma mão de caiação lá uma mão de cal é, bem grossa bem, com bastante cal pra poder esconder a feiura da parede é uma das formas de esconder a feiura é, dia hoje também é dia do médico ó aí, ó aí chegando no no na razão aí pra você o o Gustavo pra esconder a feiura o médico é, o médico esteticista é o esteticista fazer uma cirurgia plástica é tem é é ah tá agora entendi é porque eu falei que até hoje ainda tem gente usando a máscara é pra esconder a feiura ah tá é agora eu peguei agora tem contexto é porque entre entre uma fala e até a chegada de uma de uma como é que fala de uma mensagem escrita no meio eu já falei mais cinquenta mais cinquenta coisa é aí eu nem sei mais do que que eu tô falando não não é o meu meu HD que tá lento não tá lento também mas não é não é só isso não é é que é muita coisa eu vou falando vou falando vou falando já passei pra frente já tô lá na frente quando chega o recado escrito já assim ó é sobre a máscara é pra esconder a feiura ah tá porque aí eu já já chego lá no no como é que chama é no contexto de uma vez é o médico aqui ó o médico também é bom pra esconder a feiura além da máscara é um médico esteticista hoje é dia do estivador também do estivador é que a galera do do no porto de de santos nos portos do rio de janeiro é que põe o saco nas costas e sai ali ó vixe como que mudou esse troço né desde aqueles daqueles daqueles aqueles aqueles trenzinhos que usa até no supermercado que enfia debaixo dos paletes ali sai puxando pra cima aquela que vai fazendo manobra com os troços ali é desde daquilo ali até o né as esteiras os troços hoje que eles fazem pra pegar os os as cargas né é de navio e não é pouco né que cada navião de cada tamanho pelo amor de Deus mudou bastante mudou bastante é que hoje tem aquelas né tem aquelas aqueles troços lá de cada guindaste que pelo amor de Deus você para perto do guindaste você olha pra cima e fala caraca velho que que é isso é deixa eu ver aqui o que mais também dia do pensamento infantil ai ai que beleza a pureza do pensamento infantil Eduardo de Bom Jardim mandando um bom dia uma quarta-feira ótima pra todos com abraços o Luciano Trindade também direto de Divinópolis para o mundo o Evandro de BH também o Altair da Cabritinha o Mauro de Lagoa Santa a galera toda ligadaça é porque a vida tá aí batendo na porta né gente é tá batendo na portinha a vida tá batendo na portinha depois nós vamos saber o que mais que tem a ver com o dia de hoje por enquanto vamos tocar uma musiquinha que já são cinco e quinze edifício 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 vamos começar com mais uma é uma como é como é que nós diríamos faltou a palavra é é uma um destino do do edifício não não mais uma treta do edifício é é difícil do jeito que a coisa tá tá difícil vamos lá eu peguei um chifre no Maranhão uma vez o cara pegou um chifre no Maranhão o chifre que deixa a gente desorientado aquele chifre que você não acerta a palavra que eu queria encontrar era a saga encontrou a saga do edifício caminho de casa era Olga Sueli o nome dela daquela manhã que deita mais a gente assim fala assim eu gosto de estar com você que você me passa segurança quando eu tô com você eu me sinto segura eu me sinto assim potragita ela tinha o podcazinho dela fazer ruim e tá com o motor fundido e ela querendo que eu fizesse o motor do podcaz e me adulando pra tentar me convencer e falar assim meu casulinho Luiz Guilherme me perguntou se eu já devia te chamar de pai aí eu mandei fazer o motor do Ford de casa ela botei o setor de direção duas máquinas de frio e mandei trocar o retentor do volante ela voltou fazer a sua ir no Ford de cá com uma semana descobri que ela tá indo fazer o ir quatro vezes por semana na casa do ditão da carroça e eu peguei meus trens e vim embora pra Goiânia e fazer locução de porta de loja setenta real a diária é difícil é difícil é difícil ela foi fazer um motor do carro fazer um motor do Ford de cá ainda botou duas máquinas de vidro arrumou o setor pôs um retentor no setor de direção deixou tudo arrumadinho e ela foi fazer unha na casa do ditão quatro vezes por semana é difícil é difícil não o como é que é o o caçulinha perguntando o meu caçulinha tá perguntando se já pode te chamar de pai é difícil é difícil meu filho mais um dia na saga do é difícil porque não é fácil é difícil aqui ó o cabuloso parece que voltou da praia você já voltou da praia cabuloso bom dia bom dia Pascoal bom dia Antônio Marcos bom dia Ribeirão das Neves bom dia Minas bom dia ouvintes bom dia não ouvintes bom dia a todos grupo bom dia Antônio Marcos bom dia de novo Zé Maria bom dia Grua bom dia a todos é muita gente muita gente Pascoal cafezinho no peito já desceu quebrando quebrando sim todo aquele naipe voltei a trabalhar ontem voltou você entendeu fiquei uma semana em Guarapari passei uma semana litorando você entendeu ah e comecei a a rotina entendeu ah e e é isso aí Pascoal tamo junto Guarapari só tem cruzeirense rapaz fomos na feira à noite lá umas três ou quatro vezes rapaz só vê o mar azul assim ó o mar azul do lado e o mar azul do outro que é as camisas do cabuloso você entendeu cabuloso eu vou te falar que você onde você vai tem milhares de torcedores mas é isso aí Pascoal tamo junto quem vos fala é o cabuloso cafezinho tá aqui passa aqui pra você dar uma tomada jogar na garganta matar as caras de meio copo entendeu só alegria e é isso aí Pascoal Deus abençoe o dia de todos e a semana de todos tchau ó se for dia de TBT hoje passa uma música pra nós aí qualquer um do Jota Quest beleza Pascoal tchau passa aqui pra você dar uma tomada é boa demais aí é que é complicado aí que é você ganhou um amigo you've got a friend calma 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 não é você agora é até porque também essa música vai fazer a turma dormir né agora sim aí aí é deixa eu ver aqui o Fernando Ganso de Belo Horizonte lá do bairro Santo André tá perguntando né seu Pascoal tudo bem nada aburrece a vida está sorrindo pra você mas sim de domingo a domingo muito bem é o Peter Gabriel ainda é vivo vamos agora ao nosso momento fofocas na TV e no rádio é é porque o o tem um monte de gente que fica aí né é reconhendo as moedas pela internet afora que aliás está a internet pelo um projeto de lei PL não é Pedro Leopoldo não é projeto de lei que está no no congresso que deram uma fatiada nele é mexeram lá o presidente do congresso aqui o povo e tarará parará se esse trem como diz o mineiro se esse trem passar é pode começar a contar os dias pro funeral do da internet no Brasil internet como um todo não é só de uma coisa ou outra mas você vai enterrar tudo de uma vez é bom mas é como fazem muitos caça-níqueis aí pela internet afora você pega né uma uma dúvida como essa por exemplo né o Fernando Ganso é o Peter Gabriel e está vivo ainda ele é ainda é vivo o que que você faz no momento desse hum você vai no no computador abre a wikipedia também conhecida como wikipedia né é enciclopédia livre onde todo mundo escreve o que quiser se o cara der na teia ele entra lá e edita os treinos tudo você abre um wikipedia na sua frente liga o telefone celular pra gravar e sobe um vídeo pro utoba então vamos vamos gravar o vídeo vamos gravar o vídeo atenção é vamos lá a gente pronto vamos gravar o vídeo pro utoba agora oi gente bom dia tudo bem olha aproveita dá o like isso aperta o sininho a notificação é se inscreva no canal que ajuda a gente bastante é vocês adoram ajudar então ajuda aí inscreve no canal olha nós temos aqui uma dúvida uma dúvida quanto tempo que tem que ter o vídeo aí em quantos minutos é é ah tá porque senão não é senão não 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 monetiza né é tem que dar uma enrolada porque senão não consegue monetizar tem que embromar gente eu recebi aqui uma uma dúvida né de uma de uma pessoa um ouvinte de muito tempo né que acompanha a gente aqui na internet alô Fernando Gans você está inscrito no canal se inscreva no canal Fernando é dá 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 um like aí logo de uma vez gente dá o like senão você esquece de dar o like né e o like é importante se puder comentar também comenta qualquer coisa você comenta qualquer coisa tá bom é porque o comentário faz o o vídeo valorizar sabe como é é gente eu estou enrolando porque senão não monetiza vai fazer o que a lei deles é essa é para conduzir contado é ele perguntou o seguinte o Peter Gabriel é que também fez parte do grupo Genesis ele está vivo ou ele já passou dessa para melhor ó primeiro nós temos que saber se a melhor realmente é a melhor deixa eu ver aqui nós temos o Peter Peter Gabriel Peter 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 seteira Peter Glória ao Peter Frempton Peter Graved é o Sledgehammer essa aqui ó essa música aqui não 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 dá direito autoral é é se não não dá direito autoral lá é essas viadades da internet é o Sledgehammer né que é do Peter Grave ele também foi vocalista né do 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 Genesis é também foi vocalista do Genesis é como disse aqui o Fernando Ganso né como disse o Fernando Ganso nós sabemos que o Phil Collins tá meio na tauba da beirada né a coisa tá meio sabe aquela sabe aquela aquela tauba no circo que fica um no um no encontro da outra ali você senta ali e o saco cai ali no meio daqui a pouco alguém levanta é o Phil Collins tá ali naquela tauba né na tauba da beirada a coisa tá meio complicada e tal já fez até um show de despedida né mas aqui ó não vou nem olhar no na wikipedia não o torão já mandou aqui ó o pasqual ele tá vivo e tá gravando é o disco novo tá saindo agora pô ó e um som progressivo de qualidade viu o Fernando Ganso é nós estamos gente aqui gravando o nosso vídeo para monetizar no yutoba o o o o o o o Michelin o Cláudio de Itaú no Michelin tá vivo ele tá um caco mas tá ó isso é sacanagem tá um caco é sacanagem bom dia pro Beto da Cara em Varginha e o Adriano nas bandas do Goiás a velha que não mandou aqui ó não morreu não ela também foi lá no ela fez igual o pessoal do da internet né é turma que caça nick na internet vamos direto lá no Wikipedia é o Peter Gabriel é um músico inglês um dos maiores representantes da World Music desde o final dos anos 70 é começou como vocalista flautista e líder da banda de rock progressivo Genesis posteriormente lançou-se numa bem sucedida carreira solo é bem sucedida a música que eu mais lembro deles é só essa sledgehammer sledgehammer o martelo bom ele tem algumas outras também é é um notório ativista dos direitos humanos nasceu em 13 de fevereiro de 1950 ó tá com 73 anos de idade 13 de fevereiro ele é do meu signo ele é aquareano também ah então tá explicado gente boa ele esteve nos grupos musicais Genesis entre 67 e 75 no The Conspirator e P.C. Char entre 91 não no ano de 91 certo é casado com uma mulher ali como é o nome dela não tá dando pra ver é aí pronto deixa eu ver aqui o Fernando Ganso passaste fazido da vida deixa eu ver o que que Antônio Marcos Antônio Marcos acrescente aqui nas informações para o Fernando Ganso vamos lá bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia Dani Gil Cabolusa Cotaia da Cabritinha Michelin Marcelão da 101 amigo Carlos da Agua Santa ô Pascual você falou de fim de ano realmente o fim de ano tá chegando né Pascual passa muito rápido né e o calor voltou ontem né Pascual ontem tava terrível terrível vai continua eu te mandei aí um trecho do programa dele ele companhia com Everton Gontijo que fez aniversário de 20 anos ontem né muito bacana o programa fez aniversário é só pode ser porque o o Everton tá velho pra caramba também é outro também que já tá é já já tá já tá tá na idade de pegar cupim já que já tá dando cupim já tá velho depois eu vou depois eu vou ver aqui o o o prefeito Antônio Marcos o Beto da cara falou de dinheiro ela até mudou bom isso aí é outra outra coisa mas pode pra ver depois deixa eu ver aqui uma pérola do Peter Gabriel essa aqui deixa eu ver aqui uma pérola do Peter Gabriel o Adriano lá de de Goiã de Goiás das bandas do Goiás falou aqui ontem Pascoal coisa aqui em Goiânia tava quente pra nós hoje a previsão é de 41 graus vai lascar tudo caramba meu Deus do céu 41 quem que eu vi pra que lado que é é Santa Catarina é disse que em Santa Catarina o já né tem enchente lá pra caramba o tempo lá tá completamente maluco é teve enchente mas enchente brava mesmo assim de cobrir casa inteira tem uma cidade lá no interior de Santa Catarina que o negócio foi complicado demais diz que a previsão lá pra pra aquelas bandas hoje é de 46 graus pode chegar 46 graus em Santa Catarina depois depois de tanta enchente de tanta chuva caramba é bicho não é brinquedo não o Alisson é o Pascoal aqui eu lembro da confusão é há uns 10 anos da equipe do Peter Gabriel que interrompeu o show do Traje Rigor num festival em São Paulo eu não fiquei sabendo disso não eu não fiquei sabendo dessa história não fiquei sabendo dessa história ô Michelin Aquariana gente boa vem aqui em casa e tenta conversar com a minha mulher cinco minutos vai ver que só você que não consegue aqui ó vou tocar o Slade Hammer do Peter Gabriel pra lembrar bem lembrado aqui ó é gente aqui ó o Beto Dakar mandou uma aqui ó falou em dinheiro muda tudo muda tudo a mulher acordou com um humor né acordou com humor aí daqui a pouco o marido dela fala em dinheiro no meio da conversa aí o humor muda completamente quer ver ó escuta aí escuta aí escuta aí só um pouquinho já vou apagar tô vendo aqui que hora é uma hora dessa tu com esse telefone é seis e meia ai Júlio seis e meia seis e meia no sábado vai dormir larga esse telefone só ver o aplicativo do banco aqui ó que eu acho que caiu dinheiro já ó caiu caiu dinheiro caiu pô ainda bem ó caiu dinheiro vou levantar aí também que é um cafezinho meu amor o que quer comer levantar que já tá na hora já tá na hora levantar vamos levantar já que tá na hora vou até fazer um cafezinho caiu o dinheiro na conta caiu ó peraí que eu vou levantar também tô tô atrasada vamos botar fazer um café vou te contar a verdade não é brinquedo não é meu falou em dinheiro a situação muda completamente de figura tem a Camila Camila Cabelho ou Simon Garfunkel não é comercial já seis horas da manhã meu filho seis horas da manhã seis horas da manhã seis horas da manhã vamos lá volta já volta já pascual pascual na medida certa seis horas e três minutos agora seis horas e três minutos é como disse a outra lá fez sábado você acordar dessa hora porque caiu o dinheiro na conta ah bom caiu o dinheiro na conta é o Antônio Marcos Antônio Marcos o prefeito de Nova Lima diga aí prefeito ô Pascoal o Peter Guilherme teve uma música naquela minissérie da Rede Globo o Sorriso do Lagarto também que fez muito sucesso foi tema né e o Michelin tá falando aí que pessoas de aquário são difíceis eu convivo muito bem com pessoas de aquário que sou capricorniano né sou vizinho do signo também né capricórnio é o capricorniano é do do signo do meu filho meu filho é capricorniano pão duro pão duro não é pão duro controlado controlado é bem controlado é mais autô de sacanagem né não é é só só zoeira é o Fiúza bom dia Pascoal ontem eu assisti a live do Ricardo Nunes o ex-ricardo eletro era um grupo de pessoas negociando compras em uma feira na China eu fiquei impressionado com os os preços tipo airfryer de uma marca famosa aí vendida aqui né de 4 litros com preço final e entregue no Brasil com frete e impostos até o porto por 92 reais a unidade com o frete e os impostos até o porto né depois do porto tem que passar pela alfândega né que agora não passa mais nada sem alfândega bom se dobrar de preço vai pra 184 a unidade ainda não tá ruim não né agora se eles meterem né mais taxação em cima aí fica mais complicado bom é tem de tudo tudo que você pensar se não tiver pensado também tem impressionante foi mais de uma hora de live ó muito interessante agora entendi porque que os preços são diferentes pois é olha só eu não sabia tá ele no meio do né quem tá no mercado não consegue sair nunca mais mesmo né é impressionante é igual o rádio a cachaça danada você não consegue sair desse trem de jeito nenhum o o o cabuloso peraí que depois tem uma história do tourão aqui o cabuloso fala aí o Pascoal eu tava pensando aqui as pessoas não tem medo de boboleta né brinca e tudo mais agora do boboleta as pessoas tem né Pascoal chega o mês do mês os boboleta chega e as pessoas tem até medo de pegar e abrir ele voltou cabuloso voltou novamente foi pra praia tão contente por que razão foi o cabuloso voltou novamente oh meu Deus do céu peraí deixa eu ver tem dois minutos tá não tá ruim não tá bom deixa eu ver aqui a história do tourão o Pascoal tem uma pequena história aqui sobre o tema da pandemia o Vaguinho não tinha me contado se não me contou agora no final de semana na pandemia ele mora aqui em Araxá mas trabalha vai muito em Uberaba trabalha na verdade e aquela época você lembra quando proibiu de vender cerveja pra todo lado proibiu o geral e o Vaguinho tem uma distribuidora lá em Uberaba então o cara tava vendendo pra uns pra outros chegados e tal e com isso a notícia correu que o Vaguinho quando ele ia Uberaba voltava abastecido super lotado carro lotado de cerveja até pra mim trouxe muitas vezes e numa dessas ele contou eu não tinha me contado essa história numa dessas ele vinha tinha cerveja no porta-malas até na tampa no assoalho do carro no banco de trás aí a rodoviária federal parou ele e falou nossa senhora agora deu zebra quer ver aí parou o guarda-veio o guarda-veio eles fazem cara de ruim faz cara de mal eu conheço uns até que eles é gente boa mas na hora trabalhando é cara de mal o guarda-rodoviária bom dia bom dia documento veículo e habilitação aí entregou e viu lá dentro do carro uma cerveja a porta-malas aí vimos aquele tanto né foi senhor tanto cerveja o senhor tá levando aí falei não porque eu eu moro em Araxá né e lá não tá vendendo é uns amigos pedir tô levando pra turma o senhor tem nota fiscal não tem não eles foram fazendo os pix pra mim eu fui pagando o pix lá posso abrir meu telefone aqui que o senhor vai ver né aí ele falou nossa vai zebrar vai zebrar vai zebrar vai zebrar eu guardo rodeou o carro e uma cerveja chegou nele e falou assim escuta aqui senhor o senhor não passa esse contato de onde você comprou a cerveja pra nós não porque ele em casa não tem nenhuma não passa é um amigo meu de Uberaba e tal falou não eu falo com ele que tive com o senhor que o senhor que de coelho sem problema passou o contato pro guarda boa viagem vai com Deus passou na outra semana que foi Uberaba né foi lá buscar mais cerveja aí o dono uai Vaguinho vem um amigo um amigo um amigo seu da rodoviária que busca cerveja né Pascoal independente da patente da divisa todo mundo gosta não tem jeito não não tem jeito não uma geladaça é outra coisa meu filho uma geladaça é uma geladaça é qualquer sacrifício Dona Cris mandou no grupo da família bem assim gente quem sabe cozinhar e pode me dar uma sugestão né frango empanado qual pano que eu uso você tá me suando ai véi fala vida tu não tava doidinha pra ir pro aniversário do Rezé amanhã que vai ter um monte de banda lá né consegui pegar um dinheiro com a giota aqui emprestado aí eu já vou mandar pra tu o dinheiro de tu comprar tua roupa fazer tua unha teu cabelo e vou mandar o dinheiro de você comprar os nossos ingressos também nós vai dar uma caga lá vici olha B manda só o dinheiro da minha unha do meu cabelo e da minha roupa e do Uber do ingresso não pensa mandar não que eu vou entrar com o Tiago Céu e Davi porque eles me chamaram pro camarote deles vai ser a maior resenha lá beleza aí agora eu sou micro-onda pra tá esquentando comida pros outros comerem eu vou mandar o dinheiro de tu fazer cabelo comprar roupa fazer unha pagar teu Uber pra tu ficar no camarote com o Davi e o Tiago Céu faz o seguinte vinda pede esse dinheiro a eles eu sou pilantra eu sou comédia eu sou cabeça de pipoca pois é eu sou cabeça de pipoca é é manda só o dinheiro do manda o dinheiro do vestido da roupa fazer unha que eu vou pro camarote do outro o que tem de gente cara de pau é brincadeira é brincadeira o prefeito o prefeito o Antônio Marcos o Michelin quer falar com você aqui peraí 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 fala com ele Michelin o prefeito o problema é que eu sou de peixe ela é aquário e ela é igualzinha essa mulher do dinheiro o pior o peixe sendo aquário é que sai mas é a mulher do dinheiro que ele tá falando é a outra tá gente é essa que eu rodei agora não não é a outra é deixa eu ver que dê não esse ah não esse áudio aqui eu nem rodei ainda eu acho que você tem problema o Minuto tá de rir na sua cara quando ele trabalha com grãos e você você lagart sem interesseira eu digo o cara era fazendeiro o cara trabalha com grãos o cara vende pipoca trabalha com grãos vende pipoca não é o que ele tá falando é aquele da mulher aqui que o sujeito acordou cedo quem que é que mandou o áudio mesmo ah foi o Beto Dakar é aquele acordou cedo tá mexendo no no telefone e a mulher pô você tá acordada uma hora dessa a dormir não porque eu quero ver se caiu a grana aqui vamos ver no aplicativo do banco opa caiu o dinheiro aqui aí a mulher já muda completamente é essa aqui não é não é a outra ali do do salão não não é não é do salão não viu o prefeito essa aqui é boa qual o pano que eu uso pra empanar o frango mandou no grupo da família bem assim gente quem sabe cozinhar e pode me dar uma sugestão né frango empanado qual o pano que eu uso o frango empanado o frango empanado qual o pano está me suando gente vocês não prestam não vocês são muito ruins vocês são muito ruins muito ruim deixa eu ver aqui o Zé Antônio de Sete Lagoas bom dia Pascoal eu gostei do cara que trabalha com grãos pipoqueiro o Geraldo Alves de Brito bom dia Geraldo é pipoqueiro eu trabalho com grãos ah você trabalha com grãos é é pipoqueiro achando que trabalha com grãos de de café né é o cafeicultor trabalha com grãos é cafeicultor sacas e sacas de café não 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 é pipoqueiro o o Adriano o Adriano das bandas do Goiás mandou um dono de Fusca aqui que segundo ele é pior do que pescador eu também uma vez fazia frete com Fusca fazia frete frete com Fusca é levava comida e trazia gente era virado no táxi no interior mas era um Fusquinha bom 1500 e um barral que tava lá no interior um dia lá que tá louco não ia cheguei um caminhão de madeira atolado carregado até em cima de madeira atolado no barro eu passei com Fusca por ele assim pela valeta e fui me deu dó o motorista coitado disse que tava lá desde manhã eu digo mas amarramos atrás do Fusca eu puxo então o caminhoneiro olhou disse mas capaz né meu Fusca é forte é bom de motor amarramos uma corda no para-choque já o para-choque meio frouxo o tio disse mas vai arrancar o para-choque não pode tranquilo e amarramos aquela corda e eu fui lá dentro do Fusca e começou a puxar o caminhão começou a andar e ele começou a ajudar acelerando devagar levei uns 50 metros mas pensa o fumaceirão sai a fumaça do Fusca até por dentro da janela assim pegou fogo? não esqueci o freio de mão puxado ó começando o dia com ele Pascual é nóis seis horas e trinta e dois minutos agora seis horas e trinta e dois minutos e vamos lá e vamos continuar porque tudo continua nada se acabou vamos lá seis e trinta e dois é tem mais aqui tem deixa eu ver aqui o que que é mais um álbum Magno Silva quem tá nessa história deixa eu ver aqui eu acho que eu tenho que rodar os áudios todos desde o do início do programa de novo porque muitos a turma nem pegou né é o quem acordou mais tarde principalmente depois das seis não pegou os primeiros aqui deixa eu ver o que que é isso aqui isso é mentira rapaz vamos ver isso é mentira rapaz peraí peraí isso é mentira rapaz isso é mentira vamos ver isso é Feketius é Feketius como é que é Feketius é Feketius que é o mesmo que mentira é Feketius Feketius é o mesmo que mentira então vamos começar aqui lá do 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 começo primeiro o chifre do Ford Ka o chifre do Ford Ka foi o que começou a saga a saga do corno de hoje começou com o chifre do Ford Ka presta atenção eu peguei um chifre no Maranhão uma vez daquele chifre que deixa a gente desorientado aquele chifre que você não acerta nem o caminho de casa era Olga Sueli o nome dela daquela manhã que deita mais a gente assim fala assim eu gosto de estar com você que você me passa segurança quando eu estou com você eu me sinto segura eu me sinto assim por três dita ela tinha o Ford Ka vindo ela fazer ruim e estava com o motor fundido e ela querendo que eu fizesse o motor do Ford Ka e me adulando para tentar me convencer e falar assim meu carcelino Luiz Guilherme 8 me perguntou se eu já devia te chamar de pai aí eu mandei fazer eu voltou do Ford Ka dela botei o setor de direção vôo a máquina de brido e mandei trocar o retentor do volante ela voltou fazer as ruas no Ford Ka com uma semana eu descobri que ela estava indo fazer ruim quatro vezes por semana na casa do ditão da carroça e eu peguei meus três e vim embora para Goiânia e fazer logo só de porta de loja R$70 a diária é difícil é difícil estava lá fazendo unha quatro vezes por semana na casa do ditão o legal é assim o meu filho Luiz Guilherme o Cansulinha já estava perguntando se eu podia se podia te chamar de pai aí o cara essa essa é boa de serviço essa essa é boa de serviço ela o cara ainda faz o motor do carro põe duas máquinas de vidro no carro troca o retentor do setor de direção morre com a grana e depois vai lá volta para Goiânia para ganhar dinheiro a locução na porta da loja essa foi a primeira deixa eu ver a outra pois é eu queria achar alguém que fizesse um arroz bem sortinho para mim no almoço então você nunca ouviu falar no arroz da nena? que nena? como assim que nena? eu sou a nena homem eu faço o arroz mais sorto do Brasil você nunca viu um arroz tão sorto igual o meu você está duvidando pode perguntar para o meu marido que está aí pior que é verdade o arroz da nena não tem para bater de sortinho esses dias até perdi uma panelada de arroz que ela fez como? eu descuidei deixei a janela aberta voou da panela o arroz estava tão sortinho que voou da panela mas eu não eu não tinha rodado esse não né não 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 é porque esse aqui o original é o primeiro é esse aqui atenção pessoal informação passada agora há pouco pela polícia federal que amanhã às 14h45 vai ser 15h03 amanhã 14h45 vai ser 15h03 tá? é o outro foi esse aqui vai peraí esse aqui é o do frango empanado ó dona Cris mandou no Google da família bem assim gente quem sabe cozinhar e pode me dar uma sugestão né frango empanado qual pano que eu uso? está me suando frango empanado qual pano que eu uso? bom também bom também bom também é deixa eu ver fala vida tu não estava doidinha para ir para o aniversário do Rezê amanhã que vai ter um monte de banda lá né conseguir pegar um dinheiro com a giota aqui emprestado aí eu já vou mandar para tu o dinheiro de tu comprar tua roupa fazer tua unha teu cabelo e vou mandar o dinheiro de você comprar os nossos ingressos também nós vai dar uma carga lá vem sim olha B manda só o dinheiro da minha unha do meu cabelo e da minha roupa e do urbe do ingresso não pensa mandar não que eu vou entrar com o Tiago Céu e Davi porque eles me chamaram para o camarote deles vai ser a maior resenha lá beleza aí agora eu sou micro-onda para estar esquentando comida para os outros comerem eu vou mandar o dinheiro de tu fazer cabelo comprar roupa fazer unha pagar teu Uber para tu ficar no camarote com o Davi Tiago Céu faz o seguinte vida pede esse dinheiro a eles eu sou pilantra eu sou comédia eu sou cabeça de pipoca vou pegar para você ficar lá no camarote muito bem parabéns não e ele ainda ainda ia pegar dinheiro com agiota ainda olha só é está colocando a vida em risco porque ainda vai pegar o dinheiro com agiota ainda tem mais esse aqui que esse aqui é o mais novo qual que é deixa eu ver é mentira rapaz isso aí é fake deals é o fake deals fake deals é fake deals é o mesmo é o fake deals é a mesma coisa que mentira tem a do Beto Dakar também a do Beto Dakar cadê a do Beto Dakar que é boa também boa também essa aqui é boa também atenção olha de novo ah não é porque ela estava no Facebook por isso que eu confundi aqui vai lá roda uma hora dessa só um pouquinho já vou apagar está vendo aqui mas que hora é uma hora dessa tu com esse telefone é seis e meia ai Júlio seis e meia seis e meia no sábado vai dormir larga esse telefone deixa eu só ver o aplicativo do banco aqui que eu acho que caiu dinheiro já caiu caiu dinheiro caiu ainda bem caiu dinheiro vão levantar o cafezinho meu amor quer comer já quer fazer cafezinho já está dando beijinho é caiu dinheiro na conta caiu então peraí vamos fazer um cafezinho deixa eu levantar está tarde está tarde mesmo é é é ô ó vendendo a cerveja a um e setenta e nove ele não se manifestou hoje ainda até agora ele não apareceu não vou esperar aqui ver se ele ainda dá as caras até o final do programa que deve estar de ressaca outra vez é é o Felipe isso império do girassol ele mesmo cabeça de pipoca ô Alisson essa também não conhecia não cabeça de pipoca é é é é é é é muito também deixa eu ver tem mais uma aqui do 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 grua é ah é da 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 novo marca sua amiga essa aqui ó ó ó acho que cê tem problema acho que cê tem problema o homem do vontade de rir na sua cara quando ele trabalha com grãos e você você lagar sem ter a esteira achou que o cara era fazendeiro o cara trabalha com grãos velho o cara vem de pipoca cara trabalha com grãos vem de pipoca tem que valorizar tem que valorizar tem que valorizar o Paulo Fraga mandou um aqui também pode ir direto pode ir direto que eu não vou que é vamos ver vai ou não vai? o marido falou pra mim o marido falou pra mim eu quero ser cremado não gostei muito fiquei meio assim mas a gente tem que respeitar é é verdade cada um com seu cada qual é aí fui lá e agendei pra sexta-feira tá bravo dá pra entender? tá bravo a gente faz tudo pra agradar tudo que pede mas não tá bom entendeu? você quer que marca pra semana que vem? vai lá agendei pra sexta-feira posso jogar pra semana que vem eu ligo lá agendei pra sexta-feira pra cremar tá bravo o bom o bom o jeito que ela fala tá bravo aqui escuta de novo peraí peraí marido falou pra mim eu quero ser cremado quero ser cremado não gostei muito fiquei meio assim mas a gente tem que respeitar né cada um com seu cada qual aí fui lá e agendei pra sexta-feira tá bravo tá bravo dá pra entender? a gente faz tudo pra agradar tudo que pede mas não tá bom você quer que marca pra semana que vem? ai não entendo não tá falando comigo seguro posso jogar pra semana que vem eu ligo lá sacanagem tá bravo eu gostei do tá bravo agendei pra sexta-feira tá bravo não tá nem falando comigo essa foi muito boa essa foi muito boa olha lá pediu pra ser cremado pra fazer o que? respeitar né é marquei pra sexta-feira tá bravo tá bravo é não quer falar comigo não ô povo emprestável meu Deus do céu eu vou te contar a verdade que eu socorro no Instagram deixa eu ver o que que é mais uma aqui ó mais um cara marquei pra sexta-feira quer que marca pra semana que vem? marca pra semana que vem então tá bravo ah meu Deus é um povo bobo meu Deus do céu ô eu acho bom demais ser solteiro gente eu durmo com quem que eu quiser ontem eu dormi com frio hoje vai ser com fome ahahahah 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 não não decadinha ahahahah diz que o tempo ruim vai passar é só uma fase uma fase cumprida ahahahah acho que eu tô no chefão já ahahahah esse é fake a chills esse é fake a chills é é mas é verdade do 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 rapaz que foi pô mas que é não tudo na vida é fase não fica fica tranquilo que vai passar é só uma fase pô mas que que raio de fase que não passa nem pro escambau já bati já bati no chefão já derrubei os muros derrubei os treinos tudo mas que diabo de fase é essa meu Deus do céu que o treino acaba pelo amor de Deus aqui ó escuta eu acho bom demais ser solteiro gente eu durmo com quem que eu quiser ontem é meu dormir com frio hoje vai ser com fome é não é bem assim que você queira né dormir com mas pode variar né você pode dormir com um dormir com outro um dia com fome outro dia com frio você resolve não que queira mas que acontece é fazer o que o tempo ruim vai passar é só uma fase ou faço com o primo acho que eu tô com o dia com o jato ó pai tem misericórdia ai ai bom também bom também bom também o Wagner Costa Pascoal bom dia pra você que é experiente o cara chifrudo ele só é chifrudo durante o tempo que tá tomando chifre ou quando descobre e separa ele continua sendo ou seja existe ex-chifrudo existe aí por isso que o cara separa e toca a vida pra lá porque aí ele é ex-chifrudo o próximo que vier é que vai ser o atual aí o próximo que ature é lógico é ué deixou não tá mais na festa não tá mais então não é mais então é virou ex virou ex-marido ex-marido ex-chifrudo também é ué agora tenha né o o caso do daquele que continua né descobre e continua aí é outro caso aí ele não é ex mas ele continua sendo né é nesse caso é diferente porque já não é ex mas esse aí é é aquele que o pessoal vai lá conta né fala olha tá acontecendo isso 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 e tal e o cara não acredita de jeito nenhum ou às vezes até já tá sabendo e finge que não sabe tem isso também né aí não existe ex o Alisson é Pascoal deixa eu ver aqui é teve manchete de futebol não não teve hoje não é o Brasil perdeu do Uruguai e o Peru não engrossou com a Argentina e Brasil perdeu pro Uruguai é Uruguai Uruguai isso aí é o que é coisa da 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 copa do mundo já é é fazendo coisa da copa do mundo body boys don't cry criticamente correto vocês sabem né então aí tá depois reclama quem quem quiser reclamar depois reclama ô Fernando Ganso qual que é a diferença do prefeito e o corno o prefeito são quatro anos o corno é eterno é não não é eterno se ele se ele largar não é não tem o feliz tem o conformado é o Helder colocou tem o manso é são vários tipos né são vários os modelos e que variam de acordo com o mercado né de acordo com os acontecimentos varia pode ser uma coisa ou outra o mudando de assunto aliás voltando no assunto anterior né do Alisson o Brasil perdeu para o Uruguai e o Peru não aguentou a Argentina eliminou eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo é eu acho que não está ninguém mais preocupado depois da Q7 a 1 acabou né é não tem gente sempre tem né sempre tem aqueles que gostam muito de futebol não interessa pode ser até de um ganho o cara gosta deixa eu ver aqui foi lá na pelada quase ganhamos você não sabe quem perdeu o gol quem? Ademar papai essa aí era do como é que programa como é que é o nome do do programa aquele humorístico muito bom depois depois eu depois eu rodo lá tudo que agora é grande e nós estamos no finalmente do programa vamos passar para a segunda fase é só uma fase vamos passar para outra programa do pascual do pascual tchau 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 O que é isso?